Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, trago pra vocês esse lindo tapete. Ele é bem simples de ser confeccionado. E ficou com a medida de 80 cm de comprimento e 52 de largura. No decorrer da videoaula, eu trago a dica pra vocês como confeccionar um tapete maior, uma passadeira e, assim, ter um jogo de cozinha. Então, através dessa videoaula, vocês podem confeccionar um tapete maior também. Para confeccionar esse tapete nesse tamanho, eu usei dois novelos do barroco Maxcolor, o novelo de 226 metros, que é o novelo menor, mas vocês podem usar apenas um do novelo de 452 metros, que é o novelo grande. E para confeccionar a passadeira, vocês irão precisar de mais dois novelos do grande ou quatro do pequeno, ok? Então, três novelos de 452 metros, vocês conseguem fazer a passadeira e esse tapete, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula. Vamos iniciar. E para essa videoaula, vamos usar o barroco Maxcolor, número 6. O número dessa cor é a 5669. Esse aqui é o verde Tiffany. Eu vou usar dois novelos desse, ok? Esse é o novelo menor, de 226 metros, então, eu vou usar dois novelos. Mas, se vocês forem usar o novelo grande, de 452 metros, apenas um é o suficiente. Também vou usar a agulha 3,5 milímetros. E, novamente, indico pra vocês, pra quem tem um ponto muito apertadinho, usar a agulha número 4, ok? Então, esses serão os materiais para essa videoaula. Vamos iniciar. Então, aqui, vamos iniciar com um cordão de correntinhas. Trabalhei aqui um total de 43 correntinhas. Para esse tamanho, 43 correntinhas, ok? Então, depois de trabalhar as 43 correntinhas, eu vou contar a partir dessa correntinha aqui, não, dessa que está aqui na agulha, a partir dessa correntinha. Vamos contar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Na oitava correntinha, eu inicio em pontos altos. Porque eu iniciei aqui na oitava correntinha. Aqui, essas duas serão o espaço de duas correntinhas. Três correntinhas equivalem a um ponto alto e mais duas de espaço embaixo, ok? Ficando, então, com sete correntinhas aqui, iniciamos na oitava correntinha. No próximo ponto alto, trabalho um ponto alto. E no próximo, mais um ponto alto, ficando com um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e trabalho mais três pontos altos seguidos. Então, aqui, essa primeira carreira, vamos trabalhar dessa forma. Duas correntinhas, pulo duas correntinhas de base e três pontos altos seguidos. E dessa forma, vamos seguir até o final do cordão de correntinhas. E chegando ao final da carreira, trabalhei duas correntinhas, sobrou três correntinhas de base. Pulo duas correntinhas e na última correntinha, trabalho o meu último ponto alto. Então, aqui, essa carreira ficou dessa forma. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete grupinhos de três pontos altos. Então, agora, eu vou dar a dica pra vocês, pra quem quiser trabalhar um tapete maior. Trabalhei 43 correntinhas iniciais e comecei a trabalhar os pontos altos na oitava correntinha. Ficando com sete correntinhas aqui. Como já havia dito, duas correntinhas de separação em cima, duas correntinhas de separação embaixo. Três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. Como se fosse dessa forma aqui. Quem quiser trabalhar um tapete maior, terá que aumentar as correntinhas iniciais. E esse tapete, para fazer aumento, será com múltiplos de cinco. Então, aumente de cinco em cinco correntinhas. Se quiser um grupinho a mais, que são três pontos altos com intervalinho, terá que aumentar cinco correntinhas. Se for aumentar dois grupinhos com dois intervalinhos, dez correntinhas a mais. E assim por diante, de cinco em cinco correntinhas, vão aumentando. Então, esse tapete é múltiplos de cinco. Então, é bem simples pra trabalhar um tapete maior. Apenas aumentar de cinco em cinco correntinhas, o tanto que vocês queiram. Agora, a próxima carreira, vamos virar, subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Dentro desse primeiro intervalinho, trabalho dois pontos altos. Sobre os pontos altos, trabalho um ponto alto sobre cada um deles. Então, três pontos altos. No intervalinho, dois pontos altos. Então, aqui, vou seguir até o final da carreira, trabalhando ponto alto sobre ponto alto. Nos intervalinhos, dois pontos altos, ok? Então, vamos seguir assim até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, temos aqui as correntinhas iniciais. Vou trabalhar um, dois pontos altos. No intervalo de duas correntinhas. Aqui na terceira correntinha, aqui embaixo dos pontos, tem duas correntinhas. Nessa terceira correntinha, sobre ela, trabalho um ponto alto. Então, aqui fiquei com duas correntinhas de espaço. Aqui, na terceira correntinha, depois das duas aqui também. Conto uma, duas, sobre a terceira, trabalho ponto alto. Como se fosse um ponto alto aqui também. Da mesma forma que aqui. Sobre o ponto alto, trabalhei um ponto alto. Faço duas correntinhas. E aqui, eu trabalho três pontos altos. Três pontos altos. Puxo aqui um pouquinho pro canto. Trabalho duas correntinhas. Aqui, tenho duas correntinhas. Na terceira correntinha... Trabalho um ponto alto. Aqui. E sobre essas duas correntinhas, um ponto alto. Ou melhor, mais dois pontos altos. Ficando dessa forma. Ok? Dessa forma. Agora, da mesma forma que trabalhamos o outro lado, vamos trabalhar esse lado. Ponto alto sobre ponto alto. E dois pontos altos sobre o intervalinho de duas correntinhas. E dessa forma, vamos seguir até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, tenho as duas correntinhas final. Trabalho dois pontos altos sobre as duas correntinhas. E mais um ponto alto sobre esse ponto alto. Duas correntinhas. Dentro desse intervalinho aqui, que é o ponto alto deitado, vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. E prendo aqui na terceira correntinha, onde iniciamos a carreira. Prendo com ponto baixíssimo. Então, aqui ficou dessa forma. E essa próxima carreira, eu vou caminhar com pontos baixíssimo por uma vez. Outra vez. E três vezes. Ok? Então, aqui eu pulei três pontos altos. Estou aqui sobre o quarto ponto alto. Na direção desses três pontos altos de baixo. Vou trabalhar também três pontos altos. Na mesma direção. Então, aqui eu trabalhei um grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E no terceiro ponto alto. Trabalho três pontos altos seguidos. Formando um grupinho de três pontos altos. Na mesma direção desse grupinho aqui. E na mesma direção do intervalo de correntinhas. Trabalho duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E trabalho outro grupo de três pontos altos. Ok? Dessa forma aqui. Então, dessa mesma forma, eu vou trabalhar até o final da carreira. Chegando ao final da carreira, trabalhei duas correntinhas e sobraram três pontos altos. Vamos pular os três pontos altos da mesma forma que no início da carreira, onde pulamos três pontos altos. Dentro desse intervalinho do canto, vou trabalhar um leque de três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, aqui nesse intervalinho do canto, trabalhei um leque dessa forma. Duas correntinhas. No próximo intervalo, outro leque. Então, aqui ficou dessa forma. Em dois cantos, um leque, duas correntinhas. No próximo canto, outro leque. Duas correntinhas de separação. Vou pular um, dois, três. Na mesma direção desse grupinho, dessa carreira. Inicio, trabalhando três pontos altos. Da mesma forma que o outro lado. Três pontos altos, duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E o grupinho de três pontos altos. Então, aqui vamos seguir até o final da carreira. Quando chegar no intervalinho dos cantos, vamos trabalhar também leque de três pontos altos. Nesse canto, duas correntinhas e outro leque, ok? E fechar a carreira. Dessa forma. Cheguei ao final da carreira. Já trabalhei os dois leques do canto, separado por duas correntinhas. Aqui no final, trabalho duas correntinhas. Pulo esses três pontos. E fecho aqui na terceira correntinha onde iniciamos. Então, aqui, essa carreira ficou dessa forma. Nos cantos ficou assim. Os grupinhos de três pontos altos, separado por duas correntinhas. E nesse canto também ficou da mesma forma. A próxima carreira, vamos subir três correntinhas. No próximo ponto alto, um ponto alto. E no próximo, outro ponto alto. No intervalo de duas correntinhas, dois pontos altos. Essa carreira será apenas de pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto. E no intervalinho, duas correntinhas. Ou melhor, de duas correntinhas, dois pontos altos. Vamos seguir até o canto com pontos altos e já volto. Chegando ao final da carreira, trabalhei os dois últimos pontos altos. Dentro do intervalinho de duas correntinhas. E temos o leque do canto. Trabalho duas correntinhas. E trabalho leque sobre leque. Leque de três pontos altos. Trabalhei o leque sobre o leque. Duas correntinhas. Nesse intervalinho de duas correntinhas da carreira anterior. Vou trabalhar três pontos altos. Então, aqui eu trabalho três pontos altos. Duas correntinhas. E repito o leque do canto. Então, aqui ficou dessa forma. Leque sobre leque. Duas correntinhas de separação. Três pontos altos no intervalo de correntinhas. Duas correntinhas. Pulo esses três pontos altos do leque da carreira anterior. Inicio com dois pontos altos no intervalinho. Ponto alto sobre ponto alto. E em cada intervalinho dessa parte do comprimento são dois pontos altos. Então, vamos seguir em pontos altos dessa forma. Lembrando que aqui, nessa parte, nesse intervalinho, trabalhei três pontos altos no intervalinho. Ok? Dessa forma. Vamos seguir até o canto. E nesse canto, vamos trabalhar da mesma forma. Leque sobre leque, duas correntinhas. Nesse intervalinho, três pontos altos. E leque sobre leque, duas correntinhas. E fechar a carreira. Vou seguir a carreira dessa forma e já volto. Chegando ao final da carreira, depois de trabalhar o segundo leque desse lado, trabalho duas correntinhas. Aqui nesse intervalinho, trabalho dois pontos altos. Dois pontos altos. Dois pontos altos. Já que em todos os intervalinhos da parte reta do tapete, são dois pontos altos sobre cada intervalinho. Então, aqui nesse primeiro intervalinho que estava faltando, trabalho dois pontos altos e fecho a carreira com ponto baixíssimo. Então, aqui no canto ficou dessa forma, da mesma forma que o outro lado. Então, sempre seguiremos dessa forma. Agora, onde fechamos a carreira, vamos subir três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. No próximo ponto alto, ponto alto. E mais um ponto alto. Então, essa carreira será a carreira dos grupinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, pulamos dois pontos de base. E trabalhamos o grupinho. Sempre com duas correntinhas de separação, pulando dois pontos de base. Dessa forma, vou seguir até o próximo canto. Trabalhei esse grupinho, e aqui já cheguei nesse intervalinho. Então, aqui eu trabalho duas correntinhas. Nesse intervalinho, antes do leque do canto, eu vou trabalhar três pontos altos. Trabalho três pontos altos, duas correntinhas. Trabalho leque sobre leque. Dessa forma aqui. Nessa parte aqui, vou trabalhar duas correntinhas. Dentro do intervalinho, vou trabalhar três pontos altos. Duas correntinhas. No próximo intervalinho, três pontos altos. Vamos trabalhar três pontos altos. Vamos trabalhar três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Inicio desse lado da mesma forma que o outro. Trabalhando o grupinho de três pontos altos. Duas correntinhas. Ok, aqui, vamos trabalhar três pontos altos, pular dois pontos de base, duas correntinhas e três pontos altos. Ficando da mesma forma que esse lado. E aqui, nessa parte menor, está ficando dessa forma. Dentro dos intervalinhos, eu trabalhei um grupinho de três pontos altos, separado por duas correntinhas. Então, eu vou seguir agora com os grupinhos de três pontos altos. Quando chegar nesse lado da mesma forma, aqui nesse intervalinho, são três pontos altos, duas correntinhas. Leque, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Leque, duas correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas e fechamos a carreira. Então, do outro lado, será da mesma forma que esse. Chegando ao final da carreira, trabalhei três pontos altos nesse canto. Antes de fechar a carreira, duas correntinhas e fechamos a carreira com ponto baixíssimo. Então, esse canto aqui ficou da mesma forma que no início. Trabalhamos sempre três pontos altos, duas correntinhas, três pontos altos. Os leques, nessa parte, também os três pontos altos e duas correntinhas de separação. E fechamos a carreira. Essa próxima carreira será a carreira de pontos altos. Subimos três correntinhas. Trabalhamos ponto alto sobre ponto alto. Dentro do intervalinho, dois pontos altos. Então, essa carreira... Apenas pontos altos. No intervalinho, dois pontos altos. Vamos trabalhar dessa forma até chegar ao próximo canto. E eu já volto com vocês. Cheguei ao final da carreira com pontos altos. Nesse intervalinho que antecede o leque, será apenas dois pontos altos. Então, aqui vocês notem que na carreira onde trabalhamos apenas pontos altos, nesse último intervalinho que antecede o leque, são dois pontos altos. E nessa carreira que trabalhamos os grupinhos de três pontos altos, o último grupo aqui que antecede o leque, são três, ok? Mas nessa de apenas pontos altos, no último intervalinho, são dois. E nessa, três, ok? Então, é só prestar atenção que as carreiras serão uma repetição. Duas correntinhas, repetimos o leque. Trabalhei o leque. E agora, nessa parte, nessa parte menor, depois de trabalhar o leque, trabalho duas correntinhas. Nesse intervalinho, serão dois pontos altos. Pois aqui também vamos trabalhar ponto alto sobre cada ponto alto. E no intervalinho, apenas dois pontos altos. Então, da mesma forma que trabalhamos na parte do comprimento do tapete, nessa parte menor, estamos trabalhando. Então, aqui serão apenas dois pontos altos no intervalinho, ok? Dessa forma. Duas correntinhas, repetimos o leque. Duas correntinhas. No intervalinho de duas correntinhas, dois pontos altos. E nesse lado, da mesma forma que o outro. Ponto alto sobre ponto alto. E dentro dos intervalinhos, dois pontos altos, ok? Dessa forma. Ou seja, da mesma forma que o outro lado. E aqui, trabalhamos dessa forma. Como seguimos aqui em pontos altos, apenas pontos altos, aqui também. Vamos seguir com pontos altos. Chegando aqui da mesma forma, trabalho dois pontos altos, duas correntinhas, leque, duas correntinhas, dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e o leque. Dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos e fechamos a carreira. Então, desse lado, da mesma forma que o outro lado, ok? Chegando ao final da carreira, vamos fechar com ponto baixíssimo, onde iniciamos. Então, esse lado aqui ficou da mesma forma que o outro lado, ok? Antes do canto, trabalhei dois pontos altos, duas correntinhas, o leque, duas correntinhas, dois pontos altos, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos no intervalinho, ponto alto sobre ponto alto, dois pontos altos, intervalinho, leque. E terminamos a carreira da mesma forma, ok? Sempre com dois pontos altos dentro de cada intervalinho. Essa próxima carreira, subo três correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto. E aqui, será a carreira dos bloquinhos de três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E o bloquinho de três pontos altos. Separado por duas correntinhas, pulando dois pontos de base. Então, vamos trabalhar os bloquinhos até chegar aqui ao canto, ok? Cheguei ao final da carreira, e essa é a carreira dos grupinhos de três pontos altos. Então, o que significa, nesse último intervalinho, também trabalhamos três pontos altos. Duas correntinhas, e trabalhamos o leque. Já nessa parte menor, também trabalhamos duas correntinhas. E aqui, também vamos trabalhar os grupinhos de três pontos altos, nesse lado aqui. Então, aqui no primeiro intervalinho, trabalho três pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. Três pontos altos seguidos. Duas correntinhas, pulo dois pontos de base. E três pontos altos. Duas correntinhas. E no próximo intervalinho, também três pontos altos. Duas correntinhas, e repito o leque. Então, nessa parte menor, ficou dessa forma. Também com os grupinhos de três pontos altos. Dentro do intervalinho, também são três pontos altos. Nessa lateral, dessa forma. E aqui, vamos seguir da mesma forma que trabalhamos do outro lado. Duas correntinhas, depois do leque. Nesse primeiro intervalinho de correntinhas, três pontos altos. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. E inicio trabalhando os grupinhos de três pontos altos. Separado por duas correntinhas. Dessa forma, até o final da carreira. Quando chegar aqui nesse intervalinho, são três pontos altos. Já que estamos na carreira, dos grupinhos de três. Repito o leque, aqui da mesma forma que o outro lado, ok? E fechamos a carreira. Então, eu vou seguir dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei o último leque. Duas correntinhas, três pontos altos no intervalinho. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base. Trabalho três pontos altos seguidos. O último grupinho aqui. Duas correntinhas e fechamos a carreira no terceiro, ou melhor, na terceira correntinha onde iniciamos. Então, o final da carreira ficou dessa forma. Essa parte ficou da mesma forma do outro lado que trabalhamos. A próxima carreira será a carreira de pontos altos. Subo três correntinhas. E vamos trabalhar ponto alto sobre ponto alto. E dentro do intervalinho, dois pontos altos. Então, vamos seguir da mesma forma que essa carreira, até chegar ao canto, ok? E já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, nesse último intervalinho, antes do leque do canto, trabalho dois pontos altos. Duas correntinhas e o leque. Duas correntinhas. E depois do leque, nesse primeiro intervalinho, vamos seguir da mesma forma que a lateral. Dentro dos intervalinhos, dois pontos altos. E sobre os pontos altos, ponto alto. E depois do leque 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 Então, aqui, trabalhei ponto alto sobre ponto alto, e em cada intervalinho, dois pontos altos. Da mesma forma que na lateral. Duas correntinhas, pois estamos aqui no canto. Repetimos o canto. Depois do canto, são duas correntinhas. Na lateral, iniciamos com dois pontos altos, dois pontos altos, e ponto alto sobre ponto alto. Dentro de cada intervalinho, dois pontos altos. Sobre cada ponto alto, um ponto alto, da mesma forma que o outro lado. E aqui nesse canto, nessa parte menor, ficou dessa forma, ok? Ponto alto sobre ponto alto, e dentro de cada intervalinho, dois pontos altos. Dessa forma, agora, com pontos altos, vamos seguir. Desse lado aqui, vamos trabalhar da mesma forma, e vamos fechar a carreira. E a próxima carreira será a carreira de três pontos altos. Então, eu fecho a carreira aqui, subo três correntinhas, trabalho mais dois pontos altos. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, e vou trabalhando os grupinhos. Grupinho de três pontos altos, pulando dois pontos de base. Nesse intervalinho, serão três pontos altos, da mesma forma que essa carreira aqui. Na carreira dos grupinhos de três pontos altos, o último grupinho de três pontos altos, ok? Então, na próxima carreira, aqui teremos três pontos altos. Trabalho o lequinho, nesse intervalinho de duas correntinhas, trabalho três pontos altos. Pulo dois pontos de base, trabalho o grupinho de três. Pulo dois pontos de base, o grupinho de três. Então, nessa parte menor, sempre será da mesma forma que a parte maior, ok? Então, aqui, será sempre uma repetição das carreiras. Quando trabalhamos os grupinhos, no canto, são três pontos altos, ok? Olha aqui. Os grupinhos de três, então, nos intervalinhos também, é três pontos altos. Quando trabalhamos ponto alto sobre ponto alto, dentro dos intervalinhos, são dois pontos altos. Então, eu vou seguir essa carreira dessa forma até o final, vou fechar ela, e a próxima carreira será a carreira dos grupinhos. E assim, sempre intercalando a carreira dos grupinhos e a carreira dos pontos altos. Dessa forma, eu vou trabalhar por mais oito carreiras. E quando tiver dúvidas, é só olhar as outras carreiras, pois o tapete é sempre uma repetição das carreiras, ok? Intercalando a carreira de pontos altos e a carreira dos grupinhos de três. Então, eu vou seguir trabalhando todas as carreiras restantes, dessa mesma forma, e já volto com vocês ao final delas. Então, aqui está, trabalhei todas as carreiras, e contando a partir desse primeiro leque aqui, esse primeiro leque, olha aqui, onde se forma o primeiro leque, eu fiquei com um total de 16 carreiras, ou seja, 16 carreiras que formam o leque. Então, eu estou contando a partir desse primeiro leque aqui, ok? Só uma dica, independente do tamanho do tapete que vocês trabalharem, essa última carreira deve ser a carreira dos bloquinhos de três pontos altos, ok? Então, agora, vamos trabalhar a nossa última carreira. Então, aqui, onde eu fechei a carreira com ponto baixíssimo. Agora, depois de trabalhar dois pontos altos, eu trabalho duas correntinhas, laço meu fio, e sobre esse ponto, aqui nesse ponto, segundo ponto, eu introduzo a minha agulha, e trabalho mais um, dois pontos altos. Dessa forma. Laço meu fio, ainda aqui no intervalo de duas correntinhas, trabalho mais dois pontos altos. Laço meu fio, pulo esses três pontos altos, no próximo intervalinho, trabalho mais dois pontos altos, duas correntinhas, laço meu fio, venho no segundo ponto alto, trabalho duas, ou melhor, dois pontos altos nele. Laço meu fio, e ainda, no intervalinho, mais dois pontos altos. Dessa forma. Novamente, laço meu fio, dois pontos altos, duas correntinhas, nesse ponto alto, no segundo ponto alto, dois pontos altos. Ainda no intervalinho, mais dois pontos altos. Então, o acabamento, a última carreira, vamos trabalhar dessa forma, ok? Eu vou seguir até o próximo canto dessa forma, e já volto com vocês. Chegando na parte do canto, estamos aqui no leque do canto, vamos trabalhar um, dois e três. Então, aqui eu trabalhei três pontos altos, duas correntinhas, trabalho dois pontos altos, no ponto, no terceiro ponto alto, e termino aqui o leque com mais três pontos altos. Então, aqui no leque, acrescentamos um ponto a mais. Aqui nos outros leques da parte reta, estamos trabalhando com dois pontos altos, as duas correntinhas, dois pontos altos sobre o ponto alto, e terminando aqui com dois. Aqui são três pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos sobre o ponto, e terminamos com três pontos altos. E aqui na parte reta, novamente, continuamos da mesma forma, com dois pontos altos, duas correntinhas sobre o ponto, dois pontos altos, e terminamos com dois pontos altos. Então, em toda a parte reta, é dessa forma, somente no canto, que aumentamos um ponto antes e um ponto depois, ok? Então, agora eu vou trabalhar por toda a carreira dessa forma, e já volto com vocês. Já cheguei ao final da carreira, agora eu vou fechar essa carreira na terceira correntinha, onde iniciamos. Fecho com ponto baixíssimo. Esse fio aqui, já posso cortar ele, pois o tapete está finalizado. O acabamento final ficou dessa forma. É um barrado bem simples, carreira única, mas que fica muito bonito também. Então, agora eu vou arrematar esse fio, e já volto com vocês pra mostrar o resultado final do tapete. Prontinho. Está finalizado o tapete. Lembrando que ele ficou com a medida de 80 cm de comprimento, por 52 cm de largura. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Quem gostou da videoaula, deixe seu joinha. Pra quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Ative o sininho pra receber todas as notificações das videoaulas, assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula. Tchau. 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 Tchau.